Então gente, nós vamos mostrar como que funciona o atendimento aqui na loja E eu estou aqui com um consultor de artes, olha o nome chique gente, consultor de artes Não, adorei né, essa loja aqui é muito chique né Então vamos mostrar, o Eric gente, vai mostrar como que essa tela vai ficar lá no meu espaço E o tamanho que eu quero ele vai representar aqui no Art Lab Art Lab, olha que chique tá gente, laboratório de trabalho Vamos lá então, Eric, vamos mostrar como é que vai ficar essa tela aí no meu ambiente Olha que demais gente, então não tem erro gente, chegou aqui e testa Porque nada melhor que a gente testar a tela lá no ambientezinho da gente pra ver como é que vai ficar Olha que demais gente, ai eu quero um tamanho, tem um grande, que tamanho que tu tem Eu quero em canvas, tá, porque canvas, o que é canvas gente, ai meu Deus, o que é canvas, Eric? É uma tela em algodão onde a trama dela é mais unida e faz com que a arte tome uma proporção melhor de cor e de... Resolução Então gente, o canvas é o que a gente tem de mais próximo da tela Dica tá, da arquiteta, então chega aqui e já pede no canvas Tá, eu gostei desse aqui e eu quero emoldurar Vamos fazer isso? Olha só gente, agora nós vamos transformar Bem recebida né gente, só tá me fazendo, tá Então vamos lá Agora nós vamos transformar Aqui que acontece todas essas transformações, né Eu quero numa moldura preta, vamos fazer? A preta, a gente pega ela aqui, ó Olha aqui gente, vamos mostrar Essa é a pretinha E aí a gente Automaticamente já monta ela e o cliente sai com ela pronta na moldurinha aqui Que escolheu Olha que demais gente Tá, então se eu gostar de um postre que tá ali e eu quero já de imediato é possível É possível Então não precisa esperar tipo 20, 30 dias pela obra Se não tiver aqui pronta a entrega a gente já pode sair e levar Ela já tá aqui e aí tu escolhe uma das 5 tipos de molduras que nós temos a pronta entrega E já leva ele prontinho Então gente, olha que demais Tudo isso aqui gente Bem na bordinha e fica bem na esquina Então chega aqui gente, fala assim Olha eu vi lá no programa Descomplica com a Graça Brenner, com a arquiteta E ela falou da Urbana e eu vim aqui porque eu quero trazer vida e arte pra minha casa Então é muito fácil né Aí é só falar com alguns consultores aqui Gente, que você vai ser recebido com todo o amor e carinho Com um sorriso no rosto e um cafezinho Tá gente, isso que é o bacana Trazer novidades e tendências que é o nosso papel Beijo